Música Iniciamos o SC Agricultura de hoje com fruticultura e uma dica que pode ser muito útil nos pomares. Apesar de ser uma planta vigorosa, o tronco do maracujazeiro não é suficiente para sustentá-lo. Tanto no método de condução em espaldeira ou latada, são os arames que vão amparar ramos e frutos. Para garantir sustentação e o bom desenvolvimento da planta, esses arames devem estar esticados. O extensionista rural Felipe Espíndola traz um método fácil de manter a estrutura do pomar sempre firme. Música Meu nome é Felipe Espíndola, sou extensionista da Ipagre no município de Pedras Grandes e no Dica Ipagre de hoje vim trazer para vocês uma tecnologia que já vem sendo utilizada há muito tempo aqui na nossa região. Nas parreiras de maracujá do tipo latada, que são essas parreiras na horizontal, usamos linhas de arame mais finos a cada 33 ou 37 centímetros de forma a permitir a fixação das plantas. Esses arames finos têm uma ponta amarrada na cordoalha de um lado da parreira, são esticados e amarrados do outro lado da parreira, o problema é que por mais bem esticado que fiquem, o verão chega, a temperatura aumenta, o arame dilata, as plantas ficam pesadas e tudo fica frouxo novamente. Alguns produtores desamarram os arames, esticam e amarram novamente, mas isso gera uma grande demanda de mão de obra. Para resolver esse problema, os produtores de uva aqui da região de Pedras Grandes já utilizam há muito tempo uma técnica que venho compartilhar neste vídeo. O que é essa tecnologia então? O arame vem, o arame fino, e amarrado aqui nesse toquinho aqui, onde ele dá algumas voltas nesse tubinho de PVC, amarrado no arame, a gente simplesmente pega aqui, tira essa travinha, eu posso então dar mais uma ou mais voltas conforme o necessário, e novamente eu boto aqui esse aramezinho aqui, travando o meu sistema, mantendo então o arame travado bem mais rígido. Eu posso dar mais de uma volta aqui, e na verdade eu vou dando voltas conforme a tensão que eu quero dar no arame, deixando a parreira sempre bem esticada. De uma forma prática, simples, sem grandes demandas de mão de obra, de pegar um alicate e desmanchar o nó, apertar novamente, fazer outro nó. Então essa é uma maneira muito simples e prática, de fazer esse aperto dos arames, que com o tempo eles vão afrouxando, o maracujá vai crescendo, vai pressionando aqui a parreira, e o arame vai acabar cedendo, até mesmo conforme a época do ano, pode ser que ele estique um pouco mais, que é o caso aí do verão, ele vai dilatar e vai dar uma afrouxada, então é facilmente, ele consegue aqui apertar os arames novamente, com essa tecnologia simples, barata de fazer, e acredito que seria uma solução, que todo mundo poderia adotar, na construção dos seus parreirais. Uma maneira interessante de se colocar isso daqui, numa parreira que já foi montada, é talvez fazer aqui um furinho, um rasgo no cano de PVC, de forma a poder permitir que passe pela cordoalha novamente, mas isso exigiria então, um cano de PVC um pouco mais rígido, e algum tipo de adaptação, que a gente possa fazer, e nada que a imaginação, e a criatividade do nosso agricultor, não seja capaz. Legenda Adriana Zanotto